Nem vão se preocupar, nada vai mudar É um pra ajudar e dez pra derrubar Disposto ao venha a nós, só esperando um deus dará Querem tirar a voz de quem se pôs a cantar Num mundo paralelo a milhões de anos Ligados por um elo, cercado de planos Querendo ser geni... E aí, todo goloso? Tudo pode acabar, a caixa pode desligar Você sabe se o mic tá na minha mão, eu tô pronto só para atirar Tudo pode acabar, a caixa pode desligar Só que se o mic tá na minha mão, se prepara que eu tô pronto pra decolar Eu não sei se é bate-bota ou é treinta, não sei nem é não vagabundo Eu sei que eu vim aqui só pra rodar e dominar o mundo Eu vou dar a volta no mundo pra mostrar a picadilha E bater nesse mano pra mim vai ser uma maravilha Dá um pesquisa, leva pra parceiro, aqui não vai ter nem me vencer Eu tô no país das maravilhas, enforcando o chapeleiro junto com a Alice Você não entendeu? Sabe parceiro porque é o seguinte E foi que o chapeleiro matei a Alice e atopelei com o HB20 Basta ele! 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 B E o pézinho do seu cabelo é o teco de LSD E o pézinho do seu cabelo é o teco de LSD E o pézinho do seu cabelo é o teco de LSD E agora eu conto a história E agora eu já digo em cima desse bombepe Queria tanto, cê tinha aldeia, seu desgraçado Fechou até o dente, cê para em homenagem ao do rap E o pézinho do seu cabelo é o teco de LSD E o pézinho do seu cabelo é o teco de LSD E você é um boboca No meio do seu dente já falei que ficou amendoim da paçoca Se liga, você é um desgraçado E essa fita mano já provo na improvisada A casa é rua, essa é a anóis, é marreteiro Com crânio inchado, acho que cê tomou marretada Mas aí, sinceramente, mano, se eleva o ego Falei de marretada, no meio do seu dente cabe um prego Pra começar, ó, meu dente é separado, pra mim tudo importa Dente torto e ideia reta pra deixar a sua cara torta Ei, por que não pega, meu irmão? Cê fala do do rap, só que eu quebro aqui na improvisação Sabe que eu sou igual do rap, né, meu irmão? Sem o dente separado, eu passo, mas você não Aê, deixa eu te falar Ele quer vir aqui falar porque o WM vai gastar O meu corte é quadrado, cê não entendeu que é canalha O corte tá cavado e cê sabe é na navalha Só que cê não entendeu, tá lisinho, tá na régua Pra mandar esse cara de volta pro Ceará na égua Não pegou? Oi, deixa eu te dizer Só que agora, porça, eu vou zoar você Não é duplo sentido, só que aqui a míngua Falou o pleboizinho que tem piercing na língua Vamos lá Caralho Parulho para nós, irmãos, do HD WM Confirmando HD WM WM, próxima fase Caralho 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 Obrigado.